Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal aqui da Stunfo Cabeçotes. Eu sou o Jorge Stunfo Jr. e aqui a gente está para compartilhar conhecimento, mostrar tudo sobre cabeçotes de carros de competição, motores, enfim, montagem de carro, tudo esse mundo da alta performance que é o que a gente ama e tenho certeza que você que está aí do outro lado também assistindo ama também. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito bacana, muito esperado pelo menos aqui pela gente, pela nossa equipe e a gente vai estar falando de cabeçote de Opala novamente, porém hoje chegou o dia do cabeçote de Opala aspirado com o Lamport e a gente vai falar todos os detalhes de como funciona o Lamport, como que é um cabeçote original, como que é um retrabalhado sem e como que é um retrabalhado com o Lamport. A gente já tem vídeo no canal falando de cabeçote sem Lamport, todos os testes, a gente vai pegar aquelas medições que a gente fez no vídeo passado, até se você não viu, vale a pena você voltar um pouquinho aí e assistir aquele vídeo lá e aí a gente vai comparar o sem Lamport com o Lamport hoje e mostrar para vocês todas as diferenças, então vamos para o vídeo que vai ser bem legal. Estamos aqui na sala onde a gente vai fazer os testes do cabeçote, mas antes de a gente iniciar os testes eu quero mostrar as diferenças, tem três cabeçotes aqui em cima na mesa e um é totalmente original, esse aqui é o que está usinado porém sem Lamport e esse aqui é o que a gente vai medir hoje, vou mostrar os detalhes aqui Bruno, como que é um cabeçote de opala original, ele é um cabeçote que tem um projeto bem antigo, olha como é que essa torre aqui que o parafuso passa aqui por dentro, olha como ela é grosseira assim, ela tipo nada facilitando o fluxo, aqui dentro dos dutos também que a gente pode perceber que a parte do castelo aqui que teoricamente segura a válvula, a válvula vai aqui, é uma peça também bem grossa, enfim, é um cabeçote que tem até uma válvula de um tamanho relativamente grande, porém com bem pouco fluxo, ou seja, a eficiência desse cabeçote original é bem baixa, ele chega aí na casa de 90 CFMs, 88 CFMs quando ele é totalmente original assim e a gente percebe que um cabeçote AP original tem na casa de 80, então com uma válvula 5 milímetros menor. Então a eficiência dele original realmente é baixa, porém ele nos dá uma liberdade muito boa de trabalhar, então a gente sai de uma válvula aqui de 43 milímetros, que é original para uma válvula até de 51 milímetros e o cabeçote tem parede para isso, então esses projetos mais antigos, eles originais, normalmente não são tão bons, porém antigamente as fundições eram feitas mais grossas, você tinha mais parede e isso dá uma liberdade para a gente trabalhar e acaba sendo bom. E eu já até comentei isso em outros vídeos, mas esse cabeçote aqui ele tem uma diferença que ele é um duto siamês, ou seja, ele tem uma boca de admissão para duas válvulas, então tem hora que o fluxo tem que vir para essa válvula aqui e tem um momento que o fluxo tem que vir para essa válvula aqui, então ele fica alternando e o ar entra sempre por esse mesmo lugar. Isso é uma deficiência, eu acredito que não é o melhor caso para cabeçote, porém ele é utilizado assim e funciona muito bem assim, a gente vê aí carros da categoria TT que utilizam um turbo com mais de 2 mil cavalos e esse motor aspirado aqui no metanol puro, acima dos 400 cavalos, então é um motor que gera bastante potência mesmo com todas essas deficiências de projeto que a fábrica fez. Então esse é o original, esse daqui ele não está 100% pronto, mas a gente já pode perceber a mudança aqui nessa parte da torre aqui, como já foi usinado, tudo isso aqui foi usinado em CNC, então aqui ele já afinou mais, já deixou aqui essa porta aqui já com esquadrejada certinha, a gente pode ver que isso aqui é tudo meio, não tem um formato certo, ele é meio um de cada jeito, e esse daqui a gente já deixou ele 100%, tanto na admissão quanto no escape, e abriu ele todo, aqui a parte do suporte da guia, que ali a gente pode ver que ele era bem quadradão assim, a gente suavizou as curvas, tudo isso pensando em ganhar fluxo, e lógico, eu poderia ter tirado isso tudo fora, poderia ter tirado todo ele fora e ia ganhar mais fluxo ainda, porém a válvula vai ficar com muito pouco apoio, como ela é uma válvula pesada e normalmente utilizam-se comandos com bastante levante, se ela ficar com pouco apoio, já já com pouco tempo de uso ela vai começar a chacoalhar muito, vibrar, e isso aí acaba perdendo vedação de válvula, não funciona bem o motor, o motor em funcionamento não fica legal, aqui na banca de fluxo pode até ser que melhore, mas depois andando lá no motor ele não fica legal, e aqui a gente tem o cabeçote já com o lamp port, que esse é o que a gente vai estar trabalhando hoje, e esse cabeçote foi todo usinado na CNC de 5 eixos, foi um desafio para nós conseguir usinar inclusive o lamp, que é uma peça bem complexa, então deixa um pedacinho do vídeo dele usinando na CNC aí, e eu vou pegar o que é essa peça, como que ela é quando ela não está no lugar, ela é uma peça assim, esse é um lamp que a gente mesmo fabrica, a gente mesmo que funde, chegamos num desenho assim que funcionou legal, e a gente fundiu, é um projeto que foi um americano que desenvolveu dessa forma, tirando a torre e colocando ela aqui, a gente pode perceber que esse aqui não tem a torre, então a gente esmaga o duto, inclusive tem um vídeo do nosso canal falando bem do funcionamento do lamp, seria legal se você pudesse voltar lá nos vídeos atrás, e ver como que a gente falou com o quadro explicando bem ali como que funciona o lamp porte, e é essa peça que está fixada aqui, então ele tem um esmagamento no duto, nessa seção aqui, porque ele é muito largo aqui, então como ele é largo, a gente esmagou ele um pouco para melhorar a velocidade, principalmente para melhorar essa curva aqui, então ele fica com uma curva muito mais comprida, e direciona melhor o ar aqui na área da válvula, então em vez do ar ficar mais para a parte aqui, mostra mais perto aqui, em vez do ar querer vir só ficar nessa região aqui, ele não aproveita muito essa área aqui, ele aproveita mais essa área, porque imagina que o ar vem reto aqui, ele vai querer vir bater nessa parede, ele vem com uma inércia, vem com combustível junto, então a massa de ar quer sempre ir em uma direção reta, a gente tem que fazer com que esse ar seja aproveitado, a gente consiga aproveitar a melhor área aqui dessa região da sede, então o Lamp Port ajuda muito nisso, então em vez da gente aproveitar as vezes 60% aqui dessa área, a gente consegue aproveitar muito mais, 70%, 75%, 80% às vezes da área da sede, que daí já começa a ficar bem interessante, mais parecido com os cabeçotes mais modernos, então o objetivo do Lamp realmente é esse, aumentar a velocidade e aproveitar melhor a área de garganta aqui, que é a área da sede de válvulas, então foi um desafio muito grande para nós, fazer com que a máquina entendesse, esse formato de duto aqui, que tem um duto para duas válvulas, mas acabou dando certo, ele usinou bem o Lamp, ficou perfeito, na máquina a gente consegue ver isso de uma forma expandida, então a gente deixou os dois lados exatamente iguais, o que a mão é muito difícil de fazer, inclusive eu tinha feito esse cabeçote à mão, antes de a gente passar na máquina, pensando que tinha ficado 100%, quando a gente escaneou, a gente percebeu que tinha bastante diferença, de um lado para o outro, em relação ao próprio desenho do Lamp, então porque ali ele é todo fechado aqui dentro, você não consegue ver ele por cima, você tem que mais ou menos avaliar, vir com o compasso, vir fazendo ele, e a máquina a gente consegue ver exatamente, como que ele está, como está o formato, e isso ajudou muito, a deixar tipo, 100% igual ao fluxo, dessa válvula, com essa válvula, e a gente vai medir agora aqui, esse cabeçote, e mostrar para vocês. Então pessoal, antes da gente fazer a medição do cabeçote do Opala, a gente deu um pulinho aqui do lado, aqui nas 5 preparações, para dar uma atualizada, aí quem acompanha a gente no nosso canal, de como está o gol do Jorge, gol frozen, né? É o gol frozen. Frozen, é. E mostrar como é que está ficando, bacana né Jorge, está quase né? É, está, o pessoal dele está fazendo, os detalhezinhos, o Murielzinho, todo mundo, toda a equipe aí, está se empenhando no carro, a hora que dá, a hora que dá um tempo, eles vão trabalhando, e vão adiantando aqui o projeto. Mas já está com a suspensão, Essa aqui você comprou tudo lá na Dragster, tudo na Dragster, é, com o kit completo, com o adriano Prado, com tudo. Esse será o nosso de, tanto a gente, compra a suspensão dele, e ele também utiliza o nosso cabeçote, então sempre, a gente quis também, ter parceiros, de verdade aí nesse projeto, e olha como é que está legal, toda a parte de suspensão, o motor já está no lugar também, né? É, o motor já está no lugar, aqui algumas peças ainda, a gente está só vendo as posições, o leitor de escape não está fixo ainda, em definitivo, a turbina também não, mas já está meio, já está encaminhado, já está com as rodas, né? Isso. Aqui o intercooler, você comprou da Master Cooler? Master Cooler. Nossa. Pessoal também deu uma, tem esse carro aí, graças a Deus, tem vários parceiros, assim, pessoal que deu uma ajuda, né? Que colaborou com o projeto, e já está saindo, né? Isso aí, tá bem encaminhado, é experto. É, aqui, a gente mostra sempre o que dá certo, né? Tem que mostrar o que dá errado também, de vez em quando. É, a gente vai usar um coletor original, e eu queria colocar essa tampa de válvula aqui, que é show de bola, bonita, toda. Da Endotec, né? Da Endotec. Ela é fundida. Ontem a gente foi colocar o coletor aqui, para já ver se ia dar o espaço da válvula last gate aqui, e ela acabou pegando. A gente, por teimosia aí, pegou o coletor em cima da tampa, é, pegou o coletor aqui, de admissão em cima da tampa, e o pessoal foi lixando ali, e vê se... Acabou dando errado aí, ó. Infelizmente, uma tampa da Endotec, fundida. Jace. Tem que jogar fora. Que dó, mas faz parte, é um projeto todo novo, né? É, vamos acabar usando aqui a original do Golf, Sim. Não tem problema, não vai pegar. É, eu acho que o desenvolvimento deles é para quem usa pleno, quando usa o coletor original assim, que para um carro de rua, acho que fica até melhor, porque é um coletor fundido, é mais firme, enfim, esses carros vibram muito, até com coletor, às vezes, de tubo, que vai andar bastante assim. E outra coisa que dá uma dificultada boa, né? Quando a gente coloca um pleno aí, é o radiador. Tem que usar o radiador pequeno, para o carro já começa a esquentar. Como a gente quer andar com o carro na rua, não quer ter esse problema de aquecimento e tal. Então, não... E até, citando, a gente até está aqui, com a tampa, a Dexpert também acabou pegando ali na tampa original, no coletor original, então, a gente vai... Não vamos teimar, não vamos lixar mais uma não, vamos furar a original aí, que vai dar certo. A tampa original, você chegou a ver aquela que tem de alumínio, do Passat alemão? Não, por que não? Nós temos ali. Talvez aquela caiba, vamos ver. Ela é mais quadradona e a de alumínio, vamos dar uma olhada. E a linha de freio também já está pronta. Ah, tudo de Aero Keep, olha que legal. Aero Keep com as conexões Metal Horse, MTR aqui no dosador, MTR dosador, filtro de combustível. É aquilo que a gente falou lá no começo do projeto, todo o TNBOM no mercado nacional, todos os fabricantes de peça, estão sendo utilizados aqui. E é legal que a gente vai ter o nosso laboratório aqui, o Jorge, vai ter um carro que a gente pode poder estar desenvolvendo, estar testando, estar fazendo isso aí, vai ser bem bacana. Vai ser o carro que você vai dar uma passeada de vez em quando. É, é um carro que às vezes vem trabalhar aqui, e tem o Rei da Rua aqui em Cascavel, que é bem legal. Até o pneu, o pessoal mudou o pneu, criaram regulamento agora. O limite do pneu é um 9,5. Então já cabe esse pneu, né? É, esse pneu eu já comprei ele, pensando no regulamento do Renato. O câmbio já está montado também, né? Do sapinho? O câmbio sapinho, está montado no lugar, tudo. O câmbio é completo, sapinho. Falta o negro fazer a instalação? Isso. Falta fazer a parte de instalação elétrica, agora a gente também está, o Murielzinho está finalizando aí a parte da linha de combustível, a gente vai fazer uma, boa parte da linha vai ser de nós, né? Vai utilizar só quatro bicos, né? Só quatro bicos da FT. Esse já é legal, porque com um carro que vai andar na rua, o comando é pequenininho, teoricamente ele tem que ficar bem lisinho. É, a gente vai instalar sensor de fase, vai fazer ele sequencial, tentar deixar bem liso aí. O bico é 320 libras com 6 bar, né? Ele dá 230 com 3 de diferencial. Então, é um desafio, a gente sabe que não é fácil acertar só quatro bicos para um carro que vai andar devagarzinho na rua, mas a gente está apostando na qualidade dos bicos aí da FT Injector, porque eu acho que vai ficar show de bola. Bom, acho que aqui a parte de motor seria isso, suspensão, né? A gente quer erguer para mostrar por baixo? Dá para mostrar aqui, a parte de freio traseiro também. Interno já está com a alavanca da G. Comprou os bancos da Spark, né? Banco Spark Reclinave. Hoje de manhã, eu estava até falando com o Christian sobre o cinto da FT, vai que dá para colocar aí. E aí ficou bem bonito essa roda com o carro, né? Com os detalhes em preto e tudo. Ficou legal. Aqui daí... para a lama, para a lama, como é um tomo bem complicado, né? Eixo, o cubo e tulipo a gente pegou da BF. E parte de câmbio e tudo sapinho, né? Massa. O porte aqui de alumínio. Esse é um carro que é para andar pouco na rua, né? É. Porque é tudo de alumínio aqui, ele vai passar bastante vibração para dentro. Tipo, não é um carro que vai ser assim... Ah, vamos daqui para fora, assim. Não tem como, eu acho, né? Mas, enquanto a partida... Aqui foi colocada essa barra da G aí no câmbio também. É um carro racing, assim, né? Até o trambulador aqui. Nossa, fica curtinho esse trambulador, né? É, ele ainda fica menos curto do que colocar direto, assim, né? Sim, sim. Eu optei por ter um curso um pouco maior, né? Olha, eu nem conhecia esse aqui, tá? Que legal. É um carro que a gente até... A Mayara quer andar também, minha esposa, né? Ela é a principal patrocinadora aí do projeto. Olha aqui a linha de combustível que eu comentei, ó. Um tanque que já está com cache, né? Isso, esse é um tanque da Imor, que ele já vem com cache nele. Ele já vem pronto. Ele é de lata? De plástico. E ele já vem com... Aqui a conexão Metal Horse também. Olha os freios traseiros. Não vai ter freio traseiro, é só... Só lá... É só na alavanquinha. Na alavanca, que ele for largar, né? É um turbo B de rua, basicamente, sim. Tem sensor, vai ter sensor de velocidade aqui, se quiser pôr, né? Isso, vai colocar. É um carro que eu quero tentar pra gente colocar todos os sensores aí, deixar bem completinho. Ah, e se pra andar... Principalmente andar no rei da rua com a pista que é bem ruim, né? Sim. É muito importante você saber onde você tá patinando pra poder acertar o carro, né? É, essa semana a gente teve um treino. Olha a linha de combustível, que massa, é toda inox. É, e a gente vai fazer aqui... Olha o capricho aqui, galera. Tá conseguindo ver? Vamos ligar a lanterna no celular, que tá meio escuro. Mas olha, toda a linha de combustível inox. Aqui a gente vai colocar um filtro de combustível da MTR. Ah, acho que tá aqui o filtro. Esse vai lá na frente depois da bomba. Esse Metal Horse lá na frente depois da bomba. O MTR tá aqui, ó. Olha aqui, grandes parceiros do nosso MTR, lá do Marcelo, do Moisés. Esse é um... É um pré... É um pré-filtro antes da bomba. E daí depois da bomba, antes dos bicos, a gente vai colocar aquele da Metal Horse que ele é indicado pro bico FT Injector. Legal, legal. Bom, acho que... é basicamente isso daí. Projeto bem adiantado em andamento. Daqui uns dias já vai tá funcionando e a gente vai trazer mais novidades aí pra galera que tá acompanhando, né? É, eu acho que a gente vai fazer um vídeo legal dele no Dinamontro, né? No Dinamontro. Tá com um comando bem pequenininho. Ele tá com um comando bem pequeno pra... Justamente porque vai andar no rei da rua, a pista não tem tração, é só tração dianteira, né? Lá não pode 4x4, essas coisas. Então, assim, não adianta a gente colocar um comandão grande. Você vai ter dificuldade de acertar o carro e também fica horrível pra andar na rua. Então, é um carrinho que tá sendo bem pensado pra essa utilização aí e pro Jorge também se divertir com responsabilidade, lógico. É, na rua esse carro não dá pra acelerar, né? Se a gente vê, você anda, né? só pra lá e pra cá. Isso, só pra dizer, né? É legal. Show de bola. Vamos voltar pro vídeo do Opal, então. Fixado o cabeçote, então, aqui na banca de fluxo, a gente vai medir esse cilindro aqui, cilindro número 3. Então, pode ver que ele... o ar vai nessa direção aqui, do lado... indo mais pro lado da esquerda, né? A válvula lá da esquerda, a válvula direita tá colocada também e vai ficar fechada. A gente vai medir a admissão a 28 polegadas, que é o que a gente tem as referências. Mostra ali pra galera, Bruno. Tem a referência do original e a do retrabalhado sem lampe. E aí agora a gente vai colocar o com o lampe porte e a gente vai poder comparar os três tipos de cabeçote. Original, sem lampe e com lampe. E vai tá depois comentando sobre isso aí. Bora medir, então. Finalizar todas as medições, então. Resultado muito legal. Realmente o cabeçote deu a mais do que a gente já tinha chego quando era feito manualmente, a parte de lampe. A gente já tinha trabalhado bastante nesse cabeçote e esse aqui logo de cara já deu um pouco acima. Lógico que a gente vai continuar nesse desenvolvimento, isso é uma coisa que não para. Mas o que a gente pode perceber nos gráficos como que ele melhorou em relação a original que tá aqui, essa linha inferior aí. A linha do meio é o retrabalhado sem o lampe e a linha superior é o retrabalhado com o lampe. Então a gente percebe que ele chegou acima aí dos 260 fm a 28 polegadas. A gente mediu até 20 de levante que é o que, vamos supor, o máximo que eu já vi usado em comando de opala e com comando roller. Enfim, chega na casa de 19, até 20 milímetros. Tem gente que usa. Então por isso que a gente já quis ver um uso mais extremo. e agora eu vou colocar nas tabelas aqui de não só olhar o gráfico mas olhar isso de uma forma de número mesmo. Vamos falar dos números então, mostrar aqui as tabelas dos números. Comando aqui. Então aqui a gente pode perceber vamos falar do começo, do meio e do fim pra gente ter que falar de todas as medições que eu acho que são nove pontos de medições que a gente fez. Mas ó, dois milímetros 43,5 43,5 também no retrabalhado então o original e o retrabalhado sem lamp deu praticamente igual já com o lamp já foi pra 47,5 então ele já já de cara a gente percebeu que ele já teve um ganho de fluxo isso é devido àquela curva que eu tava explicando lá no começo do vídeo então ele aproveita melhor a área da valva então a valva por mais que ela só abriu dois milímetros com o lamp ele vai ele dá aquela subida depois quando ele cai a gente tem um aproveitamento melhor pelo mesmo levante de dois milímetros ele já passou cinco quatro, cinco cfm a mais aqui vamos com dez milímetros ó 147 original 180 o retrabalhado então já teve um ganho de 30 e poucos cfm aí de 33 cfm a dez milímetros de levante e ó quanto é que deu com o lamp praticamente 200 199.9 então ele teve um ganho de 53 cfm em cima do original e de 20 cfm em cima do sem lamp retrabalhado com 16 milímetros que tem muita gente que utiliza esse tipo de comando aí com 16 15 é o mais usual na casa nos cabeçotes de opala a gente percebe que tinha 157 cfm original isso a 28 polegadas né a gente já tinha comentado sobre 157 o original 212 o retrabalhado ou seja tem 65 cfm de ganho aqui do original para o retrabalhado e o com lamp foi para 240 então do sem lamp retrabalhado para o com lamp retrabalhado deu uma diferença de 28 cfm ele saiu de 212 para 240 e isso a 16 milímetros que é uma medida bem usual aqui de comandos de opala dificilmente um motor de opala vai trabalhar com menos que 15 16 a não ser que tenha algum regulamento específico sobre isso mas é nessa faixa agora então vamos falar do maior levante que seria 20 milímetros que seria uns cabeçotes com comando do sistema roller que é a galera que utiliza na pista com molas especiais seria o uso extremo do opala principalmente no aspirado ele é original tem 157 vai para 216 e olha o ganho que ele tem com a válvula mais aberta foi para 262 então a gente percebe uma diferença de 40 e poucos cfm do com lamp para o sem lamp na casa de 262 deixa eu até calcular para não falar besteira para vocês então a gente percebeu que deu 46 cfm a mais do com lamp para o sem lamp os dois retrabalhados e do original para o com lamp com 20 milímetros deu 105 cfm a mais ou seja olha o quanto que ele ganhou de um cabeçote original do jeito que ele vem de fábrica para um cabeçote depois todo retrabalhado feito todas essas modificações passou de 100 cfm a mais na admissão então resultado muito bom agora vamos falar do escape para a gente mostrar para vocês o que alterou no escape lembrando que o escape a gente não muda nada em relação a adaptação de peça essas coisas é só o retrabalho mesmo então vou apagar os gráficos aqui vou colocar a gente percebe que olhando pelo gráfico ele praticamente do com lamp e o sem lamp não tem diferença porque é o mesmo tamanho de válvula é o mesmo estilo de duta a gente não teve não adaptou nenhuma peça nada mas olha a diferença que ele tem do original para os dois retrabalhados lógico a gente conseguiu um pouco mais de fluxo nesse cabeçote a gente chegou quase 200 cfm no escape justamente para a gente não ter uma relação tão alta de fluxo de um para o outro mas mesmo assim é muito mais difícil a gente ter todo esse ganho do que a gente teve na admissão porque ali a gente adaptou uma peça a mais e no escape a gente simplesmente utilizou o mesmo duto só alterou algumas coisas então a gente teve um pouco mais de dificuldade de ter ganho de fluxo no escape vamos falar aqui em relação as tabelas então original ele no levante máximo de 20 tinha 128.7 foi para 182 ou seja ganhou 54 cfm do original para o feito isso no máximo e depois ele ganhou mais 15 com o retrabalhado nesse modelo de cabeçote aqui a gente abusou um pouquinho mais mudou um pouquinho para tentar ganhar mais mesmo sem o artifício do lamp ele ainda ganhou 15 cfm isso é bem significativo isso nos levante máximos e nos levante intermediário o desse modelo aqui para o que a gente tinha medido no vídeo passado basicamente manteve ali a 12 164 esse deu 162 enfim teve algum lugar que esse aqui um pouco melhor alguns lugares que o outro era um pouco melhor mas tudo diferença de um dois cfm que não é significativo agora a gente falando do original vamos pôr a 12 de 120 para 164 ou seja tem 44 cfm ali no levante intermediário e com 4 milímetros aí já tem também quase 20 então ele ganha no duto todo no gráfico aqui é bem impressionante a mudança o gráfico inferior é o cabeçote todo original e os dois gráficos aí são esse cabeçote aqui e o cabeçote que a gente tinha medido antes do escape sem o lamp então o cabeçote ganhou bastante ficou show de bola a gente vai continuar desenvolvendo vai continuar trabalhando mas é isso que a gente queria mostrar para vocês deu bastante trabalho a gente já queria ter feito esse vídeo aqui há algum tempo mas ele não tinha chego o momento e agora graças a Deus deu certo a gente vai começar a entregar esses cabeçotes aqui que tem bastante gente esperando aí a gente estava trabalhando estava conversando com os clientes a gente estava desenvolvendo era difícil a máquina não estava conseguindo fazer direito e agora deu certo ficou muito legal bom a gente fica por aqui com mais esse vídeo do canal da Estufa Cabeçote se você gostou deixe seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal para você estar recebendo as notificações toda vez que sair vídeo novo é isso aí galera um abração a todos valeu tchau 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 Obrigado.